Nos domínios de juventude e história, a Secretaria de Estado da Juventude e do Esporte pede aos jovens que cesam críticos e tenham vontade de aprender novas coisas a fim de contribuir ao desenvolvimento do país. O pedido foi apresentado no âmbito da comemoração do Dia Nacional da Juventude e 30º aniversário do Massacre de Santa Cruz. Vamos celebrar o Dia Nacional da Juventude com as poucas atividades, de memorizar o Massacre de 12 de novembro e a comemoração do Dia Nacional da Juventude. A parte da memorização do Massacre, já iniciamos atividades com a reflexão sobre a morte do soldoso Sebastião Gomes e celebramos uma missa ao soldoso. E no dia 11 de novembro vamos ter uma atividade no cemiteiro sobre a reflexão das transmissões de valores de resistência, de valores de 12 de novembro à Inter-Ziracional. E no 12 de novembro que temos uma celebração de Missa no Motel e acompanhamos com o março de Motel até o cemiteiro. E vai ter uma celebração com a presidida pela sua silência Presidente da República, com a mensagem ao país, especialmente aos jovens. E acabamos com a celebração do Massacre. E a parte das comemorativas do Dia Nacional da Juventude, temos as várias atividades de competições, de discurso público, de drum band. Tem um espetáculo até 12 de novembro à noite, um espetáculo aqui em Recinto, em CZD. E vai celebrar também nos municípios. Os municípios serão responsáveis pelos centros de juventude e as autoridades locais. Essas são as atividades que vão realizar para celebrar o Dia Nacional da Juventude. Este ano, praticamente no cemiteiro, vamos reduzir a participação por causa do espaço. Neste momento, ocorreu a construção do monumento 12 de novembro. Então, ocupou mais espaço lá. Então, temos a concordância com o Comitê 12 de novembro e vai ter uma redução na participação das populações. O dia é muito importante. O dia nos traz os valores que os jovens abraçam nos momentos difíceis. Os valores que ela demonstrou neste dia é o sentido de partência e a determinação pela causa comuns. Então, o dia tem significado, a comemoração tem significado quando sabemos reviver os valores. Os valores que os nossos heróis, principalmente os jovens que tombaram em Santa Cruz, escolhem naquela altura. Neste momento, o nosso país, o mundo inteiro está a enfrentar uma causa comum, a ameaça da pandemia da Covid-19. O meu apelo aos meus amigos de jovens, de hoje, que pertencem a essa luta. Essa luta é muito importante de proteger o nosso povo, o nosso país, da ameaça da Covid-19. Então, determina-se o seu espírito e energia para se canalizar nessa batalha de combate à Covid-19. Com simples ações, praticar os protocolos de saúde mundial e não distribuir, disseminar as informações falsas e contribuir nas campanhas, nas informações corretas aos nossos familiares e à nossa comunidade sobre a ameaça da Covid-19. Obrigado. Obrigado.